Ontem de manhã o prefeito Luiz Antônio Batista e o secretário de obras Antônio Carlos de La Pesta aproveitaram um bom tempo para visitar as principais obras que estão sendo realizadas na cidade. Primeiro eles foram observar o trabalho da desobstrução da avenida Mansur Fraia na saída para São Paulo. Nós estamos aqui com um contingente de aproximadamente 15 caminhões e 3 carregadeiras e nós devemos movimentar hoje qualquer coisa em torno de 200 viagens desse material que está sendo retirado daqui da Mansur Fraia e por exemplo na data de hoje está sendo levado esse material lá para o Jardim Esperança para dar condições de tráfego naquele loteamento e também no Morada dos Pássaros. E paralelo a isso nós estamos promovendo um depósito desse material aqui nas proximidades para que esse material também seja aproveitado no futuro. Em seguida eles foram para o outro lado da cidade verificar como está o andamento das obras da duplicação da Venceslau Brás. E como o senhor analisa o andamento das obras? As obras da Venceslau Brás estão atrasadas em relação ao previsto inicialmente mas agora nós estamos fazendo um novo cronograma de obras que a gente espera que possa ser cumprido tão logo as chuvas terminem e essa obra possa ser entregue à comunidade ainda nesse primeiro semestre de 1995. Depois o prefeito e o secretário foram ver de perto o local onde vai ser o novo prédio da escola estadual Virgínio da Gama Salgado, que vai funcionar junto com a escola Francisco Escobar. O prédio vai ter uma área de 1.800 metros quadrados com 14 salas de aula. Só a construção do novo prédio deve custar perto de 600 mil reais aos cofres da prefeitura. A obra deve ficar pronta em dezembro deste ano. Obrigado. 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 Obrigado.